Atenção! Algumas pessoas reclamam de vertigem e alucinações auditivas e visuais ao tomar conhecimento por texto, áudio ou vídeo do relato ou livro. Se algo assim acontecer com você, pare agora de assistir a todos os vídeos da playlist O Livro. Cerca de 100 mil pessoas desaparecem por ano no Brasil. Destas, uma grande quantidade são meninas ou mulheres entre 13 e 25 anos. Muitas destas meninas, quando desapareceram, estavam lendo um livro. O mesmo livro. Anteriormente, em O Livro, Relato Real de Amor e Terror, Corso foi rapidamente para sua casa. Lá, encontrou Angélica presa a uma cadeira. Ele acusava o policial Abílio de estar louco, falando com livros. Abílio apareceu e confessou ter prendido Angélica na cadeira, mas logo jogou um livro que estava com ele fora e voltou à razão. Ainda presa à cadeira, Angélica se lembrou de que quem entregou um livro estranho para Michele foi a velha e recatada professora Wanda. Nesse momento, Wanda chegou sorrateiramente e acabou esfaqueando Abílio, pegando sua arma e em seguida o matou. Em seguida, executou a professora Angélica enquanto explicou a Corso toda a verdade dos bibliólatras e escrivãs. Ela mesma era uma bibliólatra que já havia feito centenas de meninas sumirem. Quando vai matar Corso com um revólver, Wanda é alvejada por Martin, que aparece e salva Corso mais uma vez e revela que ao ver uma foto do anuário do colégio deixado por Corso, Martin reconheceu que a velha professora Wanda é, na verdade, sua esposa Mércia. Corso Mércia Literatura A mais sedutora, mais enganosa, mais perigosa das profissões John Morley Garoto, ei garoto! Martin tentava chamar a minha atenção, mas a todo momento minha mente se esvaía. Não havia mais para onde ir, não havia pistas seguir ou em quem confiar. As terríveis mortes que eu presenciei de pessoas próximas ficariam gravados para sempre na minha mente. Nenhum filme de terror poderia superar aqueles instantes que resultaram na morte de Angélica e Abílio. E Martin falou, você precisa ir, garoto, agora vai! E eu respondi, não Martin, eu ficarei aqui em casa, tá na hora de acabar com tudo isso. A polícia vai ver que Wanda matou os dois e eu ficarei em paz. E ele falou assim, você não está raciocinando, filho, você me disse que havia ameaçado a professora na escola e agora fizeram purê da cara dela. Além disso, tem um policial todo furado aqui na sua casa. Eu não entendo de leis, mas eu imagino que você não vai conseguir convencer ninguém, eles precisam de um culpado. E eu falei, mas foi a Wanda que... Aí ele me interrompeu, Mércia, o nome dela é Mércia. Eu olhei para Martin, incrédulo. Como é possível, Martin? Sua esposa foi levada pelos bibliólatras e... E ele respondeu, não sei. Eu desconfio que a minha Mércia se tornou algo a mais, algo podre. Dá para deduzir que ela mudou de identidade e fez carreira em várias escolas, distribuindo o mal que nós dois combatíamos. Desgraçada. Martin, então, me contou que assim que viu a foto do anuário, lamentou a cegueira da filha, que poderia confirmar a semelhança entre Wanda e Mércia. Com o meu cartão em mãos e a ajuda de estranhos, ele descobriu o meu endereço, foi até a minha casa e permaneceu algumas horas na rua, observando o movimento. Ele queria falar comigo, me dizer que retornaria à missão para descobrir o envolvimento de Mércia naquilo tudo. Porém, para seu espanto, ele viu a própria Mércia entrando na minha casa sorrateiramente. O Martin lamentou ter se demorado no próprio carro, tomando álcool e tomando coragem para encarar novamente a esposa. Ele disse ter ouvido um disparo de arma, e o impulso dele invadir a minha casa armada só surgiu segundos mais tarde. Obviamente que eu não podia culpá-lo diretamente pelos assassinatos que haviam ocorrido a poucos instantes. Porque eu senti de verdade que essa responsabilidade era somente minha. Nisso, a Wanda falou, ou melhor, a Mércia. O que vão fazer comigo? Eu tenho aulas para dar amanhã. Ela estava sentada, se recuperando do tiro que Martin deu em seu ombro. E eu perguntei, como é que é? Eu caminhei até ela e chutei o rosto. Com o nariz ensanguentado, a assassina tossiu e engasgou. Então ela olhou para o homem ao meu lado, em um tom de voz completamente diferente, pediu. Martin, meu amor, por favor, vamos para casa. Eu estou com saudade da Malena, querido. A influência dos livros já acabou. Acho que o seu tiro me despertou e eu estou de volta. Não me deixe com esse louco, Martin, por favor. Eu tentei agredi-la novamente, mas o Martin me segurou. Ele falou assim, calma, garoto. Tem hora e lugar para tudo. Eu vou pegar umas lonas que eu tenho na caminhonete para enrolarmos os corpos e... E eu falei, nós não vamos esperar a polícia? Não daremos a Angélica e o Abílio um enterro decente? Simplesmente vamos sumir com os corpos como se eles fossem lixo? Você não se sentia mal por não saber o paradeiro de Mércia, se ela estava viva ou morta? Pense na família deles, Martin. Por favor. Martin pareceu refletir um pouco. Em seguida, bufou o contrariado. Está bem, corso. Faremos o seguinte. Eu pego as lonas na caminhonete. Você me ajuda a descer os corpos e eu deixo em locais diferentes, com um ou dois dias de intervalo e sem sinais de que estiveram aqui ou em contato com você, tá bom? Assim as famílias poderão chorar suas mortes e enterrá-los. O passo a passo descrito friamente pelo homem me abalou. Eram pessoas queridas que seriam desovadas em locais distantes para me isentar do problema. E eu falei, faça o que tem que ser feito. Mesmo assim, não sabemos se a Angélica avisou alguém de que viria aqui. Mas faça então, Martin. E obrigado. Ele falou, não por isso, garoto. Espere aqui com a minha arma. Mas não atire em Mércia, tá bom? Apenas espere até eu chegar com as lonas. Eu concordei e peguei a espingarda de Martin. Assim que ele saiu do quarto, Mércia olhou para mim com uma expressão cínica superior e disse assim, você é mesmo um idiota, corso. Eu falei, o que você disse, sua bruxa? Ela falou, você pensa que mudará algo? Os livros e os bibliólatras acabarão com a sua vida, pois você está indo longe demais. E eu estou com o imbecil do Martin aqui na palma da minha mão novamente. Eu tenho nojo dele, sempre tive. Mas poderei usá-lo para sair ilesa disso tudo. E com um pouco de persuasão, ainda vou colocar ele contra você. Eu apontei a espingarda para a cabeça de Mércia, que continuou falando sem parar. Pensa que eu ligo para Malena ou para esse velho idiota? Eu só amo aquele que não foi escrito por mãos humanas, o grande livro. Ele é meu único marido, meu pai e meu irmão. Assim que puder, matarei todos e voltarei para o meu trabalho. E eu gritei, diga, maldita, onde está Michele? Ela falou, você se implore o mesmo, corso. Nunca pensou que era só pedir? Os livros se abrem para todos aqueles que se interessam. Busque o conhecimento, meu jovem. É assim que surgem os bibliólatras. Você, inclusive, seria um ótimo homem de jaleco. É forte, bonito e convincente. Se quisesse, seria um de nós e já estaria ao lado da menina Michele. Eu gritei novamente, diga onde ela está. E ela falou, pensa que eu tenho medo dessa arma? Você não tem coragem e, além disso, meu marido cuidará bem de mim, diferente de você, que quer me matar. Michele já não tem mais toda aquela beleza e charme que você conheceu, corso. Estamos sugando a saúde dela. Logo, ela estará numa vala com os corpos de outras jovens, de outras meninas iguais a ela. Eu gritei, cala essa boca. E eu apertei várias vezes o gatilho da arma de Martin. Mas nenhuma bala saiu. Nesse instante, Martin voltou ao quarto com as lonas nos ombros e falou assim, Ainda bem que eu tirei as balas, corso. Eu falei, por que você tirou as balas? Por que você fez isso? Você está do lado dela? E aí a Wanda falou assim, Amor, me ajude. Esse doido ia atirar em mim. Vamos embora para casa, meu querido. Ela implorou e ela fazia um rosto muito inocente. O Martin, por sua vez, não esboçava nenhum sentimento. Eu ajudei ele a estender as lonas, mas na hora de colocar os corpos eu senti uma forte náusea. Não consigo. Sussurrei com o estômago embrulhado. E o Martin falou, pode deixar, garoto. Eu faço isso. Eu vou beber uma água. E assim que eu terminar, eu pego a Mércia e caio fora. Eu falei, como assim pega a Mércia? Eu fico com ela, Martin. E o Martin falou, fica? Por quê? E eu falei, ora, Martin, ela acabou com a minha vida. Ela acabou com Michelle e Jonas, Abílio e Angélica. Pensa na dor e no trauma. Eu não posso deixá-la ir com você. Ela vai te enganar, vai te convencer. Martin me empurrou contra uma parede e falou assim, Escuta aqui, garoto. Essa mulher não te causou um décimo da dor que causou para mim e para minha filha. Eu tive que arrancar os olhos da minha filha, rapaz. Eu ceguei a Malena por causa dela. Você ainda pode ter uma vida. Eu já perdi a minha vida há muito tempo por causa desses livros e dessa mulher. Ninguém tem o direito de vingança mais do que eu. E aí eu gritei, mas você ainda ama, Martin. Ela vai te enrolar. Eu quero apenas matá-la. Um tiro e pronto, Martin. Você não pode me negar isso. Atenta a tudo. Mércia entrometeu-se. Amor, por favor, não me deixe com esse sádico. Ele vai judiar de mim a sua mercinha. Eu quero ir com você, Martin. Por favor, meu querido Martin. Martin, ainda me segurando na parede, olhou para a esposa. E nesse momento eu lhe apliquei uma chave de braço e o lancei sobre a cama. Ele era grande, mas eu ainda era o velho Corso Pérez, abalado, mas presente. Eu falei, vou descer e tomar uma água. Na volta nós conversamos sobre isso. Avisei, disfarçando. Eu tinha um plano que havia me ocorrido naquele minuto. Curioso sobre o efeito de Mércia e Martin, eu saí do quarto e encostei a porta, mas eu não desci as escadas. Eu fiquei olhando pela fresta e eles não estavam me enxergando. Eu aguardei escondido para acompanhar o que desenrolaria. E ouvi Mércia falando assim, querido, obrigada por me livrar dele. Acho que você devia matá-lo. Ele nunca nos deixará em paz. O engraçado é que a velha professora, de certo modo, estava engraçada, com os cabelos e roupas todos desalinhados no chão, usando aquelas palavras românticas. O Martin continuou ignorando a mulher, colocou os corpos de Abílio e Angélica sobre a lona e os enrolou com cuidado. Mércia seguiu em sua lavagem cerebral. Meu amor, eu estou com muitas saudades da Maleninha. Eu quero muito beijar a minha filhinha, que já deve estar uma moça, não é? Martin amarrou com firmeza as extremidades da lona, formando dois grandes salsichões recheados com os cadáveres dos meus amigos. Então Martin falou assim para a esposa. Mércia, você não entendeu nada, né? Ela falou. Como assim, meu amor? E ele respondeu. Eu a procuro há várias décadas. Eu penso em você todos os dias da minha vida. E aí Mércia disse. Ah, meu amor, que lindo. Eu também. E o Martin continuou. Durante cada minuto, de cada hora, de cada dia, nessas décadas, eu imaginei dezenas, ou melhor, centenas de maneiras de acabar com você. Mércia se assustou. O quê? Acabar comigo? Ele. Isso mesmo, Mércia. Eu gastei uns 22 cadernos de desenho, planejando cuidadosamente o que eu vou fazer com você quando eu te encontrar. Eu não tinha mais nada para fazer, além de pensar em você. Eu sou analfabeto, mas eu fiquei muito bom em desenho. E eu vou te dizer que eu fiquei profissional em inventar coisas. Eu tenho habilidades que você nem imagina, Mércia. Ou você acha que eu erraria um tiro a essa distância? Você não percebeu que eu acertei o seu ombro de propósito? Eu quero você viva. Mércia, então, disse. 22 cadernos. E ele interrompeu. Isso mesmo. 22 cadernos foram necessários até que eu chegasse no plano ideal de vingança, Mércia. Um plano perfeito e jamais pensado. Não existe na literatura ou em nenhum filme de terror, nada chega perto do que eu planejei fazer com você, Mércia. Foi algo que começou como um passatempo, uma distração, mas que se materializou em um processo tão bom de tortura e morte que durará de dois a três anos e irá depender da sua tolerância à dor e da sua capacidade de absorver alimentos por tubos. Mércia se assustou. Tubos? Como assim? E Martin continuou. Isso mesmo. Eu estou tão ansioso, Mércia. Como se todos os natais do mundo se juntassem em um único dia. O pior mal que você já tenha feito alguma de suas vítimas, como esses dois pobres diabos que eu acabei de enrolar nas lonas, ou a pior maldade que o jovem corso poderia fazer com você, parecerão um carinho de pluma perto do meu plano e do que eu vou fazer com você, acredite. Eu começarei arrancando um dos seus olhos, como fiz com a nossa filha. Apenas um. A sua cirurgia, porém, será com uma colher enferrujada. Em seguida, eu... Então Martin se aproximou de Mércia e começou a cochichar em seu ouvido algo que, pela expressão de Mércia, era tão abominável, abominável demais para ser dito em voz alta. Mércia embranqueceu, como se ouvisse a pior de todas as torturas do mundo. Eu, orso, jamais soube o que foi dito em seus ouvidos, mas eu retornei ao quarto fingindo voltar da cozinha. Quando me viu, Mércia se jogou de joelhos na minha frente e falou assim, Piedade, professor Corso, me leve com você, eu imploro. Não me deixe com Martin, por favor. Se preferir, pegue o revólver do policial e atire bem na minha testa agora, mas por misericórdia, não me deixe com Martin. Eu não pude conter a satisfação de vê-la com tanto medo. Olhei para Martin, que espalmou as mãos e falou assim, Não olhe para mim, eu só falei para ela sobre a nossa nova lua de mel. Então, eu me agachei e, na altura dos olhos de Mércia, segurei seus ombros e sugeri, Conte-me agora onde está Michele e eu levo você comigo. Mércia começou a chorar de uma maneira que, certamente, ninguém da escola jamais imaginou. Afinal, a professora Wanda era um exemplo de frieza, método e retidão. E ela falou assim, Eu não sei, eles mudam de lugar o tempo todo. Por favor, me mate agora. Do jeito que você quiser, use o martelo como eu fiz com a Angélica, pelo amor do grande livro. Eu suspirei e sinalizei para Martin, que amordaçou e amarrou a mulher. Juntos, carregamos os corpos até o carro de Abílio. Assim que os escondemos no porta-malas, o silêncio foi quebrado. E aí Martin falou, Você vai mesmo querer disputar comigo quem fica com a minha esposa? Porque não vai ser uma briga fácil, curso. Eu falei, Não, Martin. Pensei melhor e acho que o direito é seu. Eu confio em você. E o Martin agradeceu. Obrigado, curso. E eu falei, Eu é que agradeço. Afinal, você salvou mais uma vez a minha vida. E o Martin falou, Se ela disser algo sobre o paradeiro de Michelle ou qualquer outra pista, eu te digo, tá bom? Eu falei, Obrigado, Martin. Então ele chegou bem perto de mim. Seu rosto estava bem cansado. E ele disse assim, Olha, curso, eu já tinha pulado fora dessa história. Mas eu voltei porque eu reconheci a minha esposa naquele anuário que você deixou. Agora que eu a encontrei, eu vou sumir de vez. Tome, pegue aqui a chave da minha caminhonete. Separe na sua casa somente o essencial. E vá se esconder na minha casa por um tempo. Eu seguirei com o Mércia e com os dois corpos no carro. Do policial até uma casa que eu tenho. Uma chácara muito pequena que eu herdei. E que vem sendo preparada há anos para esse momento. Eu não voltarei para a casa tão cedo. E, portanto, você cuidará de Malena para mim. Eu falei, Eu? Mas... E ele continuou, Tudo que tem lá é seu agora. Explique a verdade para minha filha e permaneça escondido longe de livros e dos homens de Avental. Por um bom tempo. Esqueça essa história. Eu falei, Tá bom, Martin. Farei isso. Concordei pela segurança das sugestões de Martin. Corri para dentro da minha casa para pegar roupas e objetos pessoais. Em meu quarto, manchas de sangue e muita sujeira me trouxeram à memória. Lembranças dos acontecimentos recentes. Eu estava desistindo de tudo. A investigação e tudo mais para encontrar Michele teria que ser deixado para trás. Não havia mais pistas, somente morte, sofrimento e trauma que me assombrariam todos os segundos da minha vida. Eu me despedi de Martin, que saiu rápido. Em um carro que não era o dele, com dois corpos no porta-malas e sua mulher desaparecida há anos, amarrada no banco de trás. Típica situação simples para ele explicar caso seja parado em uma blitz policial. Bom, eu dirigi a caminhonete até a garagem, no centro da cidade, onde Martin usualmente mantinha seu veículo. Malena estranhou a minha presença em sua casa, sem seu pai, e chorou muito ao saber de toda a história. Ela disse que sentiria muitas saudades do pai, mas que não gostaria de ouvir mais a respeito da mãe. Eu ajudei a organizar o quarto do pai para que eu me acomodasse. Era espantoso como Malena se movimentava pela casa, mesmo privada da visão. Na primeira noite eu não consegui dormir. As terríveis imagens da violência e da dor gritavam na minha mente, no instante em que eu fechava os olhos. Alternei as horas entre lamentos pelos meus amigos e choro intenso por Michele, a minha Michele. Na manhã seguinte, fui acordado de maneira completamente inesperada, um delicioso cheiro de café da manhã, ao som baixinho de uma rádio sintonizada em uma estação popular e alegre. Malena parecia tentar me animar. Ela falou, bom dia, dorminhoco, como passou a noite? Perguntou assim que eu pisei na pequena cozinha e eu estranhei. Eu falei, como você sabe? Ela falou, que você tá aqui? Bom, eu ouvi os seus passos, senti seu cheiro, percebi a movimentação da porta do quarto do meu pai. Eu falei, uau, você é ninja, hein? E ela riu e respondeu assim, morceguinha. Meu pai me chamava de morceguinha. Comentou docemente. Ela estava diferente das vezes que eu a havia visto. Ela estava menos soturna, talvez. Vestia uma calça de pijamas e uma camiseta. Sua pele branca e longos cabelos negros ainda lhe conferiam um aspecto vampiresco. Mas ela usava óculos escuros e parecia um pouco mais vaidosa. Tomamos café juntos, devagar e despreocupadamente. Malena me contou toda a história de sua família novamente. Mas diferente de Martin, sua versão era muito mais inocente. Ela disse, eu era a namoradeira e Helena era tímida. Ninguém acreditou quando descobriram que ela estava envolvida com o mal e não eu. Eu evitei julgamentos e opiniões, apenas ouvi Malena falar. Ela precisava muito falar, desabafar, dividir com alguém que não fosse o pai, suas dores e alegrias. Naquela situação, porém, o que mais me incomodava era a violência da mutilação imposta por seu pai. Antes que eu perguntasse, ela mesmo se antecipou a responder o que me fez desconfiar, que ela deveria até ser telepata. Ela falou assim, Você pensa que eu fui pega de surpresa, não é? Na verdade, meu pai e eu conversamos muito por vários dias, até concluirmos que a melhor solução para mim seria essa. Eu concordei com tudo, todo o tempo. Se minha alma estava em jogo por causa da leitura, e olha que eu adorava ler, Corosso, o melhor seria tirar a leitura da minha vida. Enquanto Malena falava, eu observava a casa. Era um ambiente seguro, isento, livre. Não havia livros ou textos de qualquer espécie. Todo tipo de suprimento estava estocado, bem como água e até armas. Martin, em sua paranoia, havia criado um bunker. Então Malena continuou falando. Na minha última semana de visão, eu assisti a muitos filmes. Você não acreditaria se eu lhe contasse, Corso. Eu passei madrugadas vendo tudo da Audrey Hepburn, da Marilyn Monroe, da Doris Day. Claro, vi coisas mais recentes também. Muitas comédias românticas e muitas aventuras. Então, no dia combinado, nós fizemos a cirurgia. Eu me lembro da última coisa que eu vi antes de dormir. Vinte e duas pequenas mariposas paradinhas na janela tentando entrar para se aquecerem na luz. Uma luz que eu sinto muita falta de ver hoje. O clima ficou triste e permanecemos em silêncio por alguns minutos. Então Malena respirou fundo e mudou para um assunto mais alegre. E assim seguimos o dia. Estranhei não ter que sair na rua e evitei, inclusive, ligar o meu celular. Malena saía às vezes para dar uma volta pelo centro. Durante as manhãs mais mornas, porém, a maioria dos tempos passávamos juntos conversando. Eu sentia a obrigação de cuidar dela, protegê-la. Mas ao mesmo tempo percebia que ela também cuidava de mim. Era uma experiência nova que começou como um isolamento forçado, mas acabou se tornando boa. Falávamos o tempo todo sobre os assuntos mais variados. Sua grande curiosidade pelas coisas do mundo me colocou no papel de guia imaginário. Eu evitava lhe falar sobre Michelle e os livros, assim como ela não dizia nada a respeito das pesquisas do seu pai. Algumas vezes, Malena brincava, dizendo que não se incomodava de ter livros em casa. Quer dizer, não se incomodaria, né? Na verdade, mesmo não podendo lê-los. Mas que seu pai jamais permitiu nenhum livro em casa. Bastava a presença de um livro no ambiente para a influência começar. Uma vez, a garota citou Jorge Luiz Borges, o falecido escritor argentino que também era cego. Malena disse assim para mim. Continuo achando que não sou cego, pois prossigo comprando livros e enchendo a minha casa deles. Outro dia, presentearam-me com uma edição de 1966 da enciclopédia Brockhaus, e eu senti a presença deste livro em minha casa. Eu senti como uma forma de felicidade. Ali estavam os vinte e tantos volumes com uma letra gótica que não posso ler, com os mapas e gravuras que eu não posso ver, e apesar disso, o livro estava ali. Eu o sentia como uma atração amistosa. Penso que o livro é uma das possibilidades de felicidade que nós, humanos, temos. Eu pensei na última frase desse autor. Livro é uma das possibilidades de felicidades. O que diria esse escritor se soubesse sobre o terror que eu estava enfrentando? E aí eu comentei com a Malena. Nossa, esse cara devia gostar mesmo de livro, não é? Malena falou assim. No mesmo discurso, ele também disse que, dentre os instrumentos inventados pelo homem, o mais impressionante é o livro. Porque os demais são extensões do corpo do homem. Por exemplo, o microscópio e o telescópio são extensões da visão. O telefone é uma extensão da voz. E o arado e a espada são extensões do braço. O livro, porém, é outra coisa. O livro é uma extensão da memória e da imaginação. E aí eu falei assim. Malena, vamos mudar de assunto? A partir daí não falamos mais de Jorge Luiz Borges e de nenhum amor por livros. Nos dias que se passaram, Malena e eu criamos jogos nos quais eu tentava me esconder pela casa ou eu tentava surpreendê-la em algum momento de distração. Mas seus sentidos extraordinários sempre antecipavam a minha presença. Às vezes eu saía rapidamente de casa para comprar CDs de músicas nas bancas de jornal ou nos camelôs do centro. Assim, eu acabava por apresentar para Malena novos ritmos e músicas atuais que ela não conhecia. Dançávamos juntos pela casa apenas como brincadeira e quase sempre caíamos no chão exaustos e despreocupados. Foram duas semanas de total alienação do mundo exterior e dos terrores que havia presenciado. Não só a companhia e a personalidade, mas a beleza de Malena também me agradava muito. Com o passar do tempo, nossos pudores foram diminuindo e ela passou a se vestir mais à vontade, principalmente à noite. Mesmo eu, inicialmente um hóspede, comecei a me sentir em casa em relação às roupas. Consciente de que Malena não poderia me ver, eu não me preocupava muito em usar roupas para dormir e frequentemente ficava sem camisa. Às vezes esbarrávamos um no outro constantemente na pequena cozinha e o encontro dos corpos era inevitável. Malena corava no início, mas depois os acidentes-choques ficaram mais suaves e propositalmente demorados de ambas as partes, como breves carinhos. Certa vez, após o banho, corri do banheiro à lavanderia para pegar uma toalha e eu a encontrei, estirando roupas no pequeno varal interno. Estava linda, em uma fina camisola de seda preta e o cabelo preso em um coque improvisado. Sem saber da minha condição, Malena pediu desculpas por atrapalhar o meu caminho e saiu do cômodo, esbarrando lenta e conscientemente em mim. Então ela falou, Você, você está nu? Perguntou quase sussurrando. Demorei alguns segundos para responder, mas depois sussurrei em seu ouvido, enquanto ela lentamente prolongava o nosso encontro corporal. E eu respondi, Sim, eu tomei banho e não havia toalha. E ela falou, Hum, que pena. E ela respondeu, passando por mim e deixando completamente abalado. Naquela noite eu fui dormir pensando em Michele. Eu havia falhado com Michele e estava me envolvendo com outra pessoa. A reclusão havia criado uma forte ligação entre mim e Malena, mas Michele ainda ocupava o meu coração e a minha mente. Talvez a culpa e a sensação de abandono foram responsáveis por me fazer sonhar que eu estava enterrando Michele viva em uma cova úmida e suja, cheia de livros. Eu lançava paz e mais paz de terra sobre a minha amada, que gritava e pedia para eu salvá-la. Foi um pesadelo, mas eu despertei assustado e aos berros no meio da madrugada. O que foi? Tá tudo bem? Perguntou Malena, invadindo o quarto. Por não enxergar, Malena não tinha o hábito de acender as luzes, por isso aproximou-se de mim na escuridão, levemente cortada pelos raios prateados da madrugada. Chegou bem perto com seu cheiro de cremes para a pele e sua beleza pálida de seios fartos e cintura aguda. O que aconteceu, Corso? E eu respondi, foi um pesadelo. Peguei sua mão e a puxei para que ela se sentasse na minha cama. E ela falou assim, você tá novamente? E aí eu falei, nu? Estou sim. Tá muito calor aqui. E ela falou, então vou voltar pra minha cama, Corso. Boa noite. Disse se levantando, mas eu a puxei de volta e falei, não, fica. Essa é a sua cama. Fica aqui comigo essa noite. Fica aqui comigo todas as noites. E eu disse e a beijei com muita voracidade. Fui retribuído com a mesma intensidade e diante daquele corpo perfeito, mal coberto por vestes transparentes, cujos longos cabelos negros desciam quase a cintura, seduzi e me deixei ser seduzido. Fui forte e faminto. Passamos o dia seguinte inteiramente na cama e, nos dias que se seguiram, fizemos amor em todos os cômodos da pequena casa, como jovens em lua de mel. Não a amava, mas nutria grande carinho por ela. Malena, por sua vez, também não me fazia juras eternas de amor, mas deixava evidente que me satisfaria sempre em tudo que eu desejasse, da maneira e na hora que eu quisesse. Martin havia deixado muito dinheiro em casa e a primeira providência que eu tomei após ficar com Malena foi a de trocar a fechadura da porta sob o pretexto de substituí-la por uma mais moderna. Na verdade, eu temia ser surpreendido por Martin. Já pensou em uma madrugada qualquer eu estar na cama com Malena e ele chegar? O ideal era que o velho soubesse do relacionamento lentamente e não por meio de um flagra traumático. Nossa intensidade durou seis dias. O terror que me assombrava cedeu a nova experiência romântica, a aparência bela e ao mesmo tempo diferente da minha amante, que se somava à sombra daquela casa, que vivia na penumbra e criava a mais perfeita atmosfera de sonhos. A todo tempo, Malena repetia que faria tudo o que eu quisesse, me daria tudo o que fosse necessário para que eu ficasse lá com ela. Para sempre. Feliz. No sétimo dia, decidimos que a casa deveria ser arrumada, que a comida deveria ser feita e a gente deveria estabelecer uma nova rotina. Assim, permanecemos como marido e mulher por alguns dias, com tarefas bem divididas, o que nos obrigava, às vezes, a sair, obviamente, de casa para comprar algo ou passar horas separados em atividades domésticas, como lavar roupa, lavar pratos, passar roupa, fazer faxina. Eu dedicaria toda a minha vida àquela situação cômoda se não fosse por uma maldita manhã em que o acaso se manifestou quando saí para comprar pão. Por acaso, não havia fila na padaria. Por acaso, eu decidi ir e voltar correndo. Por acaso, a fechadura nova não fazia barulho. Eu entrei silenciosamente em casa. Malena estava nua, com toda a sua beleza de princesa gótica, sentada em um pequeno banco de madeira e em confidências sussurradas. Ao seu lado, havia um pequeno caldeirão de ferro que fumegava e conferia a aparência sinistra à cena. Como uma bruxa, Malena dizia palavras e lançava algo nas chamas do caldeirão. Eu me aproximei lentamente e então minha alma se rasgou como uma página rasurada. Malena conversava baixinho com um pequeno livro de páginas brancas marcadas em relevo. Um livro em braile. A garota ria, tateava o livro, em seguida pegava algo e lançava no caldeirão. Eram folhas de uma pilha de papéis próximas a ela. Tentei não fazer barulho, até ter certeza do que estava ocorrendo. E Malena falava. Ah, obrigada, eu sei, eu sei. Ela disse baixinho, comprovando que mesmo em sua cegueira, Malena estava sendo vítima dos livros. Como a mãe dela foi, como a irmã dela foi. Até que eu falei, Malena, o que é isso? Perguntei, assustando-a. E ela gritou, Corso, você está aí? Eu não ouvi. Eu falei, por acaso hoje eu decidi pisar mais leve do que quando brincávamos. O que você está fazendo aí, Malena? Ela falou, eu? Nada, nada não. Apenas queimando coisas velhas. Ela disse completamente envergonhada. Eu me aproximei da pilha de folhas que Malena, em seu visível nervosismo, tentou esconder. Eram páginas retiradas das duas pastas das pesquisas do Martin. As mesmas pastas que eu havia levado antes e eu tinha trazido comigo novamente para a casa do Martin. E eu perguntei, por que você fez isso? Eu gritei, arrancando de Malena e lamentando que mais da metade do conteúdo já tinha sido destruído. E ela falou assim, fiz o que, meu amor? E ela perguntou, um irritante falsa inocência. Eu olhei para o seu colo e sobre ele, o livro em braile. Páginas brancas, marcadas, com pequenos pontos, como qualquer livro desenvolvido para deficientes visuais. Mas com a já conhecida encadernação velha dos livros malditos. Tomado por grande ódio, eu puxei o livro do colo de Malena, deixando as páginas das pastas caírem no chão. E ela gritou, devolve corso. E ela se levantou, eu dei uns passos para trás e passei levemente a mão sobre a página aberta para sentir as letras em braile. Engraçado que, como lâminas, os relevos me cortaram a pele da palma das mãos. Ai, droga! Malena, como você pôde? Ela falou, não, corso. Você que não entende, esse livro é diferente, ele é meu. Ele foi feito para mim, ele não quer o seu mal. Já faz anos que eu tenho esse livro, porque ele me encontrou. Meu pai nunca soube desse livro. Ele, esse livro, me convenceu a falar com meu pai para ele lhe dar as pastas naquele dia. Imaginando que assim meu pai desistiria da pesquisa. Agora, esse livro quer apenas que nós dois vivamos bem, como marido e mulher, aqui nessa casa. O livro me pediu para não deixar mais você sair atrás da Michelle e nós nunca mais tocarmos nesses assuntos desagradáveis. É paz, somente paz que esse livro quer, meu querido. Ele é diferente. Enquanto falava, Malena tentava se aproximar de mim, tateando o ar. E eu falei, pobre Martin, esse tempo todo sem saber que sua filha guardava o inimigo dentro da própria casa. E ela falou, pobre Martin, pobre Martin, como ousa? Meu pai arrancou meus olhos. Eu era a garota mais desejada do bairro, eu era linda e tinha todos aos meus pés. Então, com medo de perder a filhinha, ele tirou os meus olhos. Ela estava extravasando, uma mágoa oculta. E eu falei, você me disse que tinha concordado com isso, Malena? E ela falou, quem concordaria com perder a visão, Corso? Você concordaria? Você aceitaria uma vida sem nunca ter visto a sua Michelle? Conseguiria se apaixonar por alguém sem ver, como eu me apaixonei por você, Corso? E eu falei, Malena, eu gosto muito de você. Ela falou, e eu te amo, Corso. Venha, vamos ficar bem. Ela disse, abrindo os braços, exibindo ainda mais a sua nudez perfeita. E eu falei, Malena, gosto muito de você, por isso terei que fazer isso. Então, em um só golpe, eu arranquei dezenas de folhas do livro em braile. Em seguida, arranquei mais e mais folhas. Malena colocou as mãos nos ouvidos, pois ela ouvia os gritos de dor do livro. E gritou, pare, você vai matá-lo. Ela urrou com lágrimas de sangue que escorriam pelos cantos dos seus olhos. Ela não conseguia se mexer para me atacar. Eu rasguei e amassei todas as folhas do livro, que, como defesa, me arranhou muito as mãos com suas letras em relevo. Foi como apertar uma bola de espinhos. Aproveitando a imobilidade de Malena, eu dei a volta na mesa e lancei a bola de papel, maldito, no fogo do pequeno caldeirão. A garota, então, guiada por um sentido desconhecido, percebeu o que eu tinha feito, gritou e correu até o pequeno recipiente fumegante de metal e, sem pensar, enfiou as duas mãos nele na tentativa suicida de salvar algumas páginas do livro feito especialmente para ela. E eu gritei, Malena, não! Tarde demais. Ela remexeu os braços dentro do caldeirão e, então, passou a se debater de dor. O instinto a fez puxar rapidamente para fora as mãos, que eu percebi que estavam completamente queimadas. Malena tremia pela dor causada pelo fogo. Hesitei um pouco, mas eu não resisti em ajudá-la. Eu a abracei e a levei para a cama. Passei pomadas em suas mãos e coloquei curativos. Ficamos em silêncio por horas, até que eu comecei a arrumar a bagunça e a procurar outros livros escondidos pela casa. Ela falou, Não há mais nada, Corso. Era só aquele. E aquele livro era para mim. Feito para mim. Você não tinha o direito de destruí-lo. Ele foi enviado só para mim. Eu falei, Então, logo lhe enviarão outro. Respondi com rispidez. Ela falou, Não. Não poderei mais ler com esses dedos queimados. Nunca mais eu poderei ler Braille. Eu falei, Estávamos bem, Malena. Eu acreditei que tudo ficaria perfeito. Mas, pelo jeito, eu estava sendo manipulado. O pesadelo não acabou. Eu é que não percebi que eu estava dentro do pesadelo. E aí, a Malena respondeu, Pesadelo? Eu me entreguei para você. Você estava feliz. Eu não torturei e nem tentei matar você quando você chegou aqui pedindo abrigo. Veja se eu virei um zumbi igual a minha irmã. Não. Nada disso aconteceu. Então, eu comecei a arrumar as minhas roupas para ir embora. E ela perguntou, O que você está fazendo? Eu falei, O que você acha? Não consegue sentir? Ou só era esperta enquanto tinha aquele livro? Ela falou, Para onde você vai? Eu falei, Eu vou para onde eu quiser. Vou até para o inferno, Mas não ficarei mais aqui com você, Malena. Ela falou, Corso, por favor. E eu falei, Você mentiu para mim. Você me enganou. Quanto tempo mais levaria até você me matar? Ela falou, Corso, não saia. Eu falei, Fui mais cego que você, Malena. Eu deixei a minha busca de lado. Deixei a Michelle. E, meu Deus, como eu pude? Lamentei em lágrimas. E ela falou, Corso, eles vão te matar. O livro, o livro me falou. E Malena falou, Corso, eles vão te matar. O livro me contou. Ele disse que só aqui você estava seguro. Eles vão matar você lá fora. Eu terminei de fechar minha mala. Fui até Malena e, segurando em seu braço, eu falei, Pois que me matem. Que tentem. Onde eu posso encontrá-los, Malena? Onde está a Michelle? Ela não respondeu. Apenas enxugou as lágrimas de sangue no canto dos olhos. E da porta, enquanto eu saía, eu avisei, Malena, gravei meu número na primeira memória do seu celular. Se precisar de algo, me ligue. Acho que eu devo isso a Martin. E eu saí rápido. Bati a porta. O centro de São Paulo me pareceu maior que antes. E meu único destino possível era a minha casa. Era a hora de encarar minha antiga vida e as responsabilidades por tudo que havia ocorrido. Segui para a estação de metrô, lamentando não poder pegar o carro do Martin, parado na garagem alugada. Minutos de caminho depois, meu celular tocou. Ela é só uma menina. Eu lembrei de Michelle e meu coração se acendeu novamente. Eu atendi, mas era Malena. Corso? Eu falei, o que você quer, Malena? Ela falou, como sei que você não vai mais voltar mesmo e como eu já lhe avisei que eles vão atrás de você para te destruir, eu preciso lhe dizer, se as pessoas querem pedir algo a Deus, elas vão à igreja. Eu falei, o que você quer dizer com isso, Malena? É para eu rezar? Ela falou, adeus, Corso. Até nunca mais. Não levei nem cinco minutos para entender o que a Malena havia dito. Dei meia volta antes de entrar no metrô e corri pelas ruas centrais e entrei na biblioteca Mário de Andrade. Óbvio, se uma pessoa quer falar com Deus, ela vai na igreja. Lá, subi até a sala na qual havia passado um dos momentos mais assustadores da minha vida e eu estava novamente naquela sala vazia e silenciosa, cheia de livros. Andei até o meio da mesa e, cercado por livros e arrepiado de pavor, abri os braços, olhei para cima e gritei, estou aqui na sua igreja, entre os seus fiéis. Vamos, fale comigo. Onde está Michele? E eu ouvi uma voz falando. Está aqui. Então um dos seguranças olhou para mim e confirmou novamente no rádio. O invasor está aqui. E aí ele disse para mim. Senhor, temos que pedir que o senhor saia. O senhor está perturbando os usuários da biblioteca. Eu falei, o quê? Então eu olhei em volta e a sala estava cheia de pessoas, sentadas em pé entre as prateleiras. Todas me olhavam como se eu fosse um louco. E eu saí conduzido pelas seguranças, por aqueles homens que comentavam entre si que eu não era o primeiro louco a entrar daquele jeito ali naquela sala e gritar. Em meu íntimo, eu lamentei estar novamente tendo ilusões, porque como eu pude achar que aquela grande sala estava vazia, sendo que ela estava cheia de gente. Retomei meu caminho para minha casa, pensando o que havia dito para a Malena. Eu disse para ela, Eu vou para onde eu quiser, vou até para o inferno. Eu não sabia, mas eu não podia estar mais certo. Conteúdo extra, pastas de Martin. Recortes de jornal. Nas palavras do próprio escritor, cada vez que lemos um livro, o livro se modifica. A conotação das palavras é outra. Além disso, os livros estão carregados de passado. Suspeito de sequestro, o homem desconhecido se atira em frente a trem. Salvador. Um homem reconhecido como suspeito pelos desaparecimentos de duas menores de idade, cometeu suicídio ontem, lançando-se nos trilhos no momento em que um trem passava. Ainda não identificado, o homem não levava documentos e trajava apenas uma calça de sarja e um avental branco. Testemunhas o viram entregando pacotes a duas menores que desapareceram na última semana. As meninas não se conheciam, mas ambas parecem ter deixado suas casas de livre e espontânea vontade. Há menos de cinco anos, para a chegada do ano 2000, como barbaridades assim ainda podem ocorrer? Questiona Ernesto Almeida, tio de uma das meninas. Ele também diz que... Internado, dizia ouvir vozes na biblioteca. Manaus. Foi preso ontem o homem que entrou armado na biblioteca municipal portando uma espingarda calibre 22. O indivíduo atirou nas estantes enquanto gritava para que os livros se calassem. Duas pessoas se feriram. O homem está internado na... Livros Assombrados, São Paulo. A vidente Marta Vidal chegou à cidade para sessões especiais de exorcismos em livros, diários e todos os tipos de documentos escritos. Ela diz... Tenho recebido reclamações de possessões e atitudes estranhas ligadas a livros. Ainda não detectei nada, mas são tantos pedidos de ajuda que eu resolvi investigar, diz a médium. Segundo ela, as pessoas reclamam de movimentos e sons. Gostou? O que será que vai acontecer? Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like, comente e compartilhe. A história continua viva e, querendo ou não, você já está começando a fazer parte dela. A história continua viva e, querendo ou não, você já está começando a fazer parte dela.